Moussa Lina, eu vi com o Maneca, Tazimobeni, Mishu do Prostacion, eu vi para ali. Daquio, oh daquio, Daquio, virina daquio, Daquio mama, daquio, Daquio, virina daquio, Deredunera maman, bo sife, Deforera maman, falafé, Etaquodomo tu mouris ma camara, Etaquodomo tu mouris ma camara, Daquio, oh daquio, Daquio dina daquio, Daquio, daquio dina daquio, Daquio dina daquio, Daki-yo, daki-yo, mina daki-yo Daki-yo, mama, daki-yo, daki-yo, mina daki-yo Enanto-ya, a mi-na-na, enanto-ya, a se-ya-na-na Gara-san-do-ro, konde-bi-ri-bo-ma Gara-san-do-ro, ba-da-da-de Vore-wa-tuba, fore-de-kobi Vore-wa-tuba, fore-de-musa-reba Emira yankodo, emira yankodo, emira yankodo Daki-yo, 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 birinda daki-yo Daki-yo, mama, daki-yo, daki-yo, birinda daki-yo Beleira mamãe mocife, Beleira mamãe fa la fe, E ta colomantilou mori ma camara, E ta colomantilou mori ma camara. Daquio, daquio, daquio vina daquio. Daquio, daquio vina daquio. Daquio, daquio vina daquio. Daquio vina daquio. Daquio vina daquio. Daquio vina daquio. Cariato! Cari suma! Bebino Mars! Daquio vina daquio. 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 E na toya, e ma yelema, e na toya, e ma gossima Fora matuba, fora de kubi, fora matuba, fora de musuma E fora kolo, e mi ranyan kolo, e fora kolo, e mi ranyan kolo Mirina gangu idakio, mirina namata idakio Mirina fira idakio, mirina forayon idakio Ma volonté de dieu c'est fantabe, ma volonté de dieu c'est inévitable Mariam Fote de Paris, Marie Daniel Louzo Dakio, oh Dakio, Dakio Mirina Dakio Dakio, mamma Dakio Dakio, mirina Dakio Dakio, me ranyan kolo, e mi ranyan kolo, e mi ranyan kolo Dakio, Dakio, mirina Dakio Dakio, mamma Dakio Dakio, Dakio, mirina Dakio Mastro, Dakio Dakio, mirina 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 Dakio Dakio Tchau.